Música Eu gosto quando você chega assim sem avisar Tirando meu juízo não consigo te evitar Tem sabor de pecado, o teu corpo me alquece Quando penso que sobe, aí que você desce Pra mim não tem risco, não resiste também Sua boca me comida, me hambúrguer no teu peito Te pego, te amaste, o nosso corpo pega fogo Não tem como morrer, você me deixa ser teu amor Sabe como me prender? Tô ligado em você Tenho o dom de ser o dia Leva o que quiser, baby Rasgo sua roupa, te jogo na minha cama Fica plantinha, não fala que me ama Rasgo sua roupa, te jogo na minha cama Fica plantinha, não fala que me ama Fica plantinha, não fala que me ama Fica plantinha, não fala que me ama Eu falo de ser o dia Amém. 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 Amém.